Olá! Então, hoje a gente vai falar sobre esse bichinho aqui, bonito, que é um homúnculo. O conceito de homúnculo é muito importante dentro da filosofia, dentro da biologia e dentro do yoga, porque a ideia de homúnculo é justamente a ideia que cria a ilusão do self, do eu. Então, o que é um homúnculo? O homúnculo é a ideia que a gente tem dentro da nossa cabeça, um homenzinho, algo que está comandando todas as nossas ações. E a gente vai ver aqui, ao longo de dois vídeos, se isso faz sentido ou não. No primeiro vídeo, a gente vai tratar o homúnculo na visão filosófica e, no segundo vídeo, na visão biológica. O que eu já adianto para você é que esse homúnculo aqui é o homúnculo na visão biológica, que a gente vai ver no próximo vídeo. Hoje, a gente vai tratar do homúnculo na visão filosófica. Então, filosoficamente, o que a gente pode entender como homúnculo é justamente isso que eu expliquei para você. É como se tivesse ali um pequeno ser que ele é o fruto das nossas ações. Quando a gente age, a gente tem uma sensação que dentro da nossa cabeça tem algo nos dizendo para fazer aquilo. Isso é que no yoga é chamado de consciência. E quando se fala em consciência expandida, é como se você conseguisse se aproximar cada vez mais desse homúnculo. Chegando ao ponto de só o homúnculo emanar a vida, só o homúnculo emanar a verdade. O homúnculo saber ali, nessa consciência observadora, saber de fato para onde você deve ir, como que você deve direcionar as suas ações. Então, o yoga, quando ele se propõe a fazer esse afastamento dos pensamentos, ele coloca como uma diferença entre o que é mente, que seria isso que é agitado, que tal, e uma consciência observadora, uma consciência que viria desse serzinho aí que está dentro de nós e que se você tivesse conexão perfeita com aquilo, afastando as ideias da sua mente que confundem tudo, você teria aquilo que é mais verdadeiro dentro de você. Vamos ver se filosoficamente isso se sustenta. Porque quando a gente ouve, a gente fala, pô, realmente interessante, eu observo meus pensamentos. Então, deve ter algo além disso. Deve existir uma consciência ali que está observando e isso deve ser o mais verdadeiro. Mas, essa ideia, embora ela seja bonita, ela tem alguns problemas. Um dos problemas é justamente o que a gente vai ver nessa imagem aqui. Então, está ali o cara, né, observando uma cena e tem um homúnculo, né, que é para onde é projetado isso, como se fosse ali a nossa consciência projetando todas essas, aquilo que está acontecendo no mundo externo, aquilo que os nossos sentidos, eles estão captando. Qual que é o problema disso? O problema é essa repetição da informação indo até o infinito. Porque se tem um homúnculo ali observando, deve ter algo que observa ele, deve ter algo que observa ele, deve ter algo que observa ele, e assim até o infinito. Então, você não teria nunca esse final dessa trilha. Sempre teria um homúnculo dentro do outro e, com isso, qual seria o homúnculo real? E como que a gente conseguiria ter tantas informações assim dentro da nossa cabeça? Então, filosoficamente e usando as neurociências, isso é explicado nesse livro do Daniel Dennett, Consciousness Explained, e ele coloca que qual que é a dificuldade de a gente ter um ponto dentro do nosso cérebro que processaria todas as informações? Qual a dificuldade de a gente ter um ponto que seria ali o centro do self, o centro do homúnculo, essa consciência observadora? Então, ele coloca alguns problemas. Um deles é justamente esse problema de você ter esse ponto até o infinito. Então, se esse centro aí, ele observa tudo, quem que estaria observando ele? Quem que estaria emitindo esse tipo de informação? E um outro ponto que ele fala que não é possível ter um selfie, e esse selfie acaba sendo uma ilusão produzida pelo sistema biológico do cérebro. O nosso próprio cérebro cria essa ideia de que tem ali um homúnculo, mas, na realidade, isso nunca se comprovou, porque nunca se conseguiu achar um ponto único dentro do cérebro que transmite toda a informação. O que a gente entende por consciência é um efeito de diversas informações que estão circulando no nosso cérebro, e o cérebro sempre buscando a melhor opção, ele acaba produzindo essa ideia de que você está tomando uma decisão, de que existe, de fato, ali um eu por trás de tudo. E outro ponto que o Dennett fala que seria impossível você ter ali um centro para a sua consciência ou um selfie, como no yoga se acredita, é que não daria tempo da informação chegar até esse ponto e esse ponto, que seria o selfie, retornar essa quantidade de informação. Esse tempo da informação chegando até ele e se espalhando, ele não seria possível, porque essa informação já está sendo processada pelos sentidos, ela já passa por diversos filtros, como tálamo, hipotálamo, hipocampo, diversas áreas do nosso cérebro, e não existe uma única área que centraliza tudo. Isso é uma ideia antiga, é uma ideia que vem lá de Descartes, que foi um filósofo, o filósofo do penso logo existe, que acreditava que a gente teria ali uma glândula, que seria a glândula pineal, que controlaria todo o funcionamento do cérebro. Então, nessa glândula pineal, em princípio, estaria ali a consciência. E hoje se sabe que a consciência é fruto de diversos conflitos entre os próprios neurônios, que eles vão se conflitando ali para ver qual que é a melhor opção para ser apresentada, no sentido de preservar a nossa vida. Então, é para isso que funciona a nossa mente. Ela faz uma leitura do ambiente para que a gente tome as melhores decisões. E, se esse sistema é tão bem feito, por que ele não produziria uma sensação de que existe ali, sim, uma decisão a ser tomada? Então, quando a gente vê o pessoal do yoga falando sobre, ah, procure o seu eu, o seu eu está na sua consciência, e tudo mais, para mim, me vem essa imagem aqui, ó. Eu procurando o meu eu. Porque não existe esse ponto. Esse ponto da consciência, que no yoga quer se dizer que a ideia do yoga, ela vende, ele não existe. Não existe um eu central dentro do seu corpo que comanda tudo, uma consciência que observa tudo. Esse movimento, essa ideia da consciência, ela é fruto do funcionamento do nosso cérebro. Então, se você está procurando o seu eu, saiba que o seu eu, de certa forma, é uma ilusão produzida pelos mecanismos do seu cérebro e que você nunca vai achar um ponto ali que vai dizer exatamente como você deve agir. Agora, abrindo um parênteses, isso não significa que um determinado estado emocional seja mais favorável a uma decisão prudente, uma decisão mais racional, uma decisão mais ponderada do que outros estados emocionais, porque isso tudo é funcionamento do nosso cérebro. Se o nosso cérebro está funcionando no sentido da ameaça, ele está se sentindo ameaçado, a vida está sendo ameaçada, a gente tende a agir de uma forma mais, até agressiva, de uma forma mais protegendo aquilo que a gente quer proteger. E, se você está em um estado de mais tranquilidade, você consegue ponderar melhor e escolher dentro daquilo que você consegue ver ali com mais clareza. Quem consegue ver? O cérebro como um todo. Ele consegue fazer essa análise e o cérebro é que produz essa ideia de consciência. O cérebro é que produz um estado mais agitado, mais agressivo, mais protetor e também um estado mais tranquilizante. Dependendo da situação, um estado mais tranquilizante é mais favorável. Então, você quer decidir se você vai mudar de trabalho, se você vai querer abrir um determinado negócio. É claro que isso é melhor, você tomar uma decisão dessas mais na clareza, na sensatez, com mais tranquilidade. Agora, vem um cachorro morder você. Não tem tempo para você ficar pensando, agir, elaborando a resposta. Você tem que dar a resposta mais imediata. Então, o cérebro sempre tenta criar muitas vezes ele acerta, outras não, mas ele tenta criar a melhor resposta para a situação que você está vivendo. E isso não tem nada a ver com uma consciência central, uma consciência verdadeira, uma consciência que observa a tudo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí um comentário falando o que você pensa e, no próximo vídeo, a gente vai ter a ideia do homúnculo na visão biológica, que foi aquele primeiro homúnculo que eu apresentei para vocês, que é esse aqui. Então, esse serzinho feio aqui, a gente vai entender o que ele representa. É muito interessante saber também, entender como que o nosso cérebro processa as informações sensoriais e como elas estão relacionadas com essa imagem do homúnculo numa visão biológica, numa visão no funcionamento do nosso cérebro. Música Música Música